O Rio, o Rio, o Rio vai parar! Hoje nós temos aqui uma manifestação que reúne os trabalhadores da educação, trabalhadores da área da cultura, todos lutando em defesa da educação pública e da cultura como um patrimônio social importante, na medida em que temos agora no Parlamento a votação do Plano Nacional de Educação, que inviabiliza a existência da escola pública no país. Todos os trabalhadores da educação estão lutando pela carreira para que, de fato, os trabalhadores possam se dedicar de maneira apaixonada, plena, o futuro da educação pública, assim como temos também a defesa do patrimônio cultural e da existência de carreira pública também para os trabalhadores da área da cultura. Essas lutas estão convergindo e vão ganhar um salto qualitativo no Encontro Nacional de Educação, que vai ser realizado a partir de agosto, de modo que esperamos fazer de 2014 um ano de enorme protagonismo e defesa do público, da educação pública, como um direito fundamental de todos que têm um rosto humano. Obrigado, Roberto. Ricardo Costa, coordenador do CINT e FRJ. Nós estamos em greve desde sábado, dia 17, e todas as nossas unidades estão completamente paradas. Qual é a nossa pauta de reivindicações? Na verdade, nós estamos dando continuidade ao movimento que começou em 2011 e foi em 2012, exigindo que o governo cumpra uma série de itens de pautas que são históricos da classe dos trabalhadores dos institutos federais que estão espalhados em todo o Brasil. A nossa principal denúncia em relação à expansão precarizada da rede federal, nós temos uma série de escolas com laboratórios construídos de maneira precária, escolas sem bandejão, sem bandejão para os alunos em cada um dos campos. E nós temos uma série de problemas que são estruturais. Então, nós entendemos que existe uma expansão precarizada. Fora isso, a gente tem uma pauta de reivindicações que tem a ver com a nossa questão salarial também. Nós estamos pedindo antecipação de 5% em relação ao acordo que foi feito ano passado com o governo por conta da defasagem salarial e função da inflação. Então, esse é um ponto básico. A gente quer também a data base, que é da pauta dos servidores públicos federais, a data base, a partir de maio, evitaria ou, pelo menos, compensaria as perdas inflacionárias que nós temos a cada ano. E temos também como pauta, como exigência, a reestruturação do nosso plano de cargo dos salários, tanto em relação aos docentes quanto em relação aos técnicos. O nosso sindicato é um sindicato vinculado ao SINASEF e é um sindicato que congrega tanto docentes quanto técnicos da rede federal de educação profissional e tecnológica. Eu sou Isabel, servidora da Funarte. Servidores do Ministério da Cultura e Vinculadas, que é a Funarte Biblioteca Nacional, o FAM, o PRAM, o Instituto de Museus. Estão em greve desde o dia 12, reivindicando uma pauta que já é uma pauta bem antiga do governo. Nós temos já há dez anos acordos não cumpridos com o governo federal, de greves anteriores, de mobilizações anteriores da categoria. E, para além da questão salarial, que a gente reivindica uma melhoria da tabela, da moderatória, o reconhecimento da nossa titulação, da nossa qualificação, um incentivo para a nossa qualificação, a gente tem um problema muito grave de evasão dos quadros descompensados. No concurso realizado em 2006, a gente já tem uma evasão de 60% resultado dessa pouca valorização profissional, resultado da seriedade do estado de conservação, que está muito precário nos museus, na Biblioteca Nacional, a gente tem servidores que trabalham hoje na Biblioteca Nacional nos museus, correndo risco mesmo, porque a gente tem pedaços de estrutura que precisavam. É risco para o servidor, é risco para o usuário. Então, se a gente não altera essa lógica remuneratória do servidor, principalmente o percentual do orçamento que é destinado hoje para o futuro, que é só de 0,13% que foi executado no ano passado, a gente não tem como executar nossas funções, a gente não tem como encaminhar as políticas públicas do futuro do Brasil. e a gente não tem como garantir o acesso do cidadão a um direito, que é um direito constitucional com acesso ao futuro. A gente não tem como garantir o acesso ao futuro. A gente não tem como garantir o acesso ao futuro. e até o próximo caso night.